Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Alessandra Vieira, professora da ESBM, a Escola Superior da Brigada Militar. E aproveitando esse momento inspirador que nós estamos vivenciando com a Copa do Mundo de Futebol Feminino, eu trago aqui uma notícia emocionante a todos vocês. Pessoal, quantas mulheres pretendem integrar as fileiras da Brigada Militar? Olhem só, vocês sabiam que de acordo com o último censo de 2021, 84,07% dos integrantes da Brigada Militar são homens? Enquanto que apenas 15,93% dos integrantes são mulheres? Pois bem, nós precisamos mudar essa realidade, mudar as perspectivas de segurança pública do nosso Estado, trazendo também um olhar mais feminino. E pessoal, lembrem daquela frase, lugar de mulher é onde ela quiser. Com isso, a ESBM, ela traz para todas as mulheres que pretendem ingressar na carreira da Brigada Militar, um super desconto, um desconto de 10% em todos os cursos preparatórios, né? As mulheres que pretendem estudar para a Brigada Brigada Militar. Basta que vocês utilizem o voucher Mulher na Polícia e nós vamos juntos com a ESBM iniciar essa linda jornada. Pessoal, não percam essa oportunidade e é importante aqui a gente também reforçar que a ESBM, ela realiza sonhos e ela constrói futuros. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.